Falando sobre trânsito, gente, existem várias mudanças no Código Brasileiro de Trânsito, essas mudanças, essas alterações começaram a valer nesta semana, mas é complicado as pessoas conseguirem guardar todas essas alterações e foi pensando nisso que o DETRAN, aqui de Mato Grosso do Sul, criou um sistema para facilitar essas informações. E quem tem os detalhes pra gente agora é a Daiane Oliveira. E com tantas mudanças no Código de Trânsito Brasileiro que passaram a valer recentemente, o Departamento de Trânsito aqui de Mato Grosso do Sul fez um portal para facilitar o acesso à população a essas mudanças com uma linguagem muito acessível, mostrando como era e como fica com as mudanças que agora estão em vigor. Basta acessar mudanças no ctb.detran.ms.gov.br, não precisa digitar o cedilha na palavra mudanças e ali tem uma linguagem muito acessível e logo abaixo tem também um e-book digital disponibilizado pelo DETRAN com informações mais detalhadas. Entre as diversas mudanças que o Código de Trânsito Brasileiro recebeu, está a condução de crianças em motocicletas, que anteriormente poderia ser a partir de sete anos e agora com essas mudanças só pode conduzir crianças em motocicletas a partir de dez anos. O presidente do DETRAN aqui de Mato Grosso do Sul destacou outros pontos importantes que constam entre essas mudanças. O Código de Trânsito Brasileiro, na realidade, são 57 alterações que impactam a vida de todos, de todo mundo, sejam habilitados ou não. Destaco a alteração do prazo de renovação de carteira de habilitação para aqueles até 49 anos, que passou de cinco para dez anos, a partir de hoje. Mesmo aqueles que estejam com a carteira vencida vão usufruir desse benefício na próxima renovação. A mudança da pontuação, que é de 20 para 40 anos, desde que você não cometa nenhuma inflação gravíssima, em um ano ou duas, daí você perde o benefício. É muito importante isso. E o rigor na penalização dos crimes de trânsito. O criminoso de trânsito hoje vai penar, ele vai sofrer, porque a legislação vem dura, ele vai realmente parar com aquela questão de transformar aquilo em penas alternativas, em cesta básica, pessoas que bebem, que matam os outros, inocentes. Isso são as três principais alterações dentre as 57 que nós temos aqui na frente. Isso de informação, nós estamos fazendo um trabalho maciço junto à imprensa, nós temos aí um e-book produzido pela nossa comunicação para ilustrar tudo isso com bastante detalhe, e nós temos um nosso site no nosso portal do Detran. Então, qualquer dúvida que você tenha sobre exame toxicológico, sobre carro blindado, luz das rodovias, entre lá que você tem isso bem detalhadinho, de forma muito prática.